Olá pessoal, mais um vídeo sobre PC que não inicia. Entrou na loja hoje um PC que o cliente disse que ontem ele estava usando em jogos numa boa. Ele desligou o seu computador e hoje ele tentou ligar o computador e o computador não estava dando vídeo. Então nesse vídeo nós vamos estar passando para você os procedimentos básicos que você possa fazer para ligar o seu computador. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo pessoal. Essa aqui é a máquina pessoal, o carro não está ligando que a gente vai fazer os procedimentos básicos aí para poder ligar ela. Agora eu vou pressionar aqui o botão Power para eu poder ligar essa máquina. Liguei ela e podemos observar lá no fundo o monitor que ele não dá vídeo, não acende teclado e nem acende mouse. É tudo apagado, tá? Vocês podem notar aqui, tudo apagado, tá? O teclado e o mouse nada funcionam. Então ele está acendendo, mas não está ligando esse computador. Então nós vamos estar abrindo esse computador aqui, mostrando para vocês aqui a configuração dele e vamos estar explicando passo a passo aí como é que eu vou fazer ligar esse computador, tá? Eu deitei a máquina agora aqui no balcão, fiz a abertura da mesma aqui e você pode notar, tá? Que o cooler gira, tá? O cooler está girando. A frente do gabinete está acesa, mas ela não dá tela. Vocês podem ver lá que a tela está preta e não dá vídeo. Então eu vou desligar aqui esse computador da parede para me estar podendo mexer no hardware aqui da placa-mãe para a gente ver o que a gente vai fazer para poder ligar essa máquina aqui. Então, pessoal, para a gente limpar a memória, nós temos que ter o álcool isopropílico, tá? Aquele efeito aqui de usopropanol. Nós temos que ter aqui também um pincel, tá? Um pincelzinho para a gente passar no contato. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos aqui pegar o álcool isopropílico. Abrindo o álcool isopropílico, a gente vai passar uma camada aqui, uma camada de álcool sobre essa beira aqui, a beira do contato. Jogando uma pequena camadazinha fina, onde para eliminar mais rápido o contato, nós pegamos um pincel macio e a gente passa aqui no contato. A gente passa no contato. Está vendo? Enquanto está secando, nós podemos virar ela, pegar novamente o álcool isopropílico e jogar uma nova camada aqui. Nós jogamos uma nova camada de álcool. Vamos olhar, tá, pessoal? A gente vem aqui e passa de novo e espera secar, tá? Espera secar. Porque esse álcool isopropílico come toda a sujeira aqui que estiver no contato, tá? Tudo que não estiver deixando dar contato, ela vai eliminar os resíduos. Isso aqui é um limpa-contato que eu uso. É próprio para usar, para limpar os contatos de placa-mãe, de memória, placa também de televisão, de som. Então, por isso que eu sempre digo que o álcool isopropílico é muito melhor para se limpar o contato. E esse álcool aqui é bom porque ele é puro, tá, pessoal? Ele não contém água, por isso que esse álcool aqui é bom. Você não pode usar álcool caseiro não, tá? Tem que ser o álcool que ele contém praticamente 100% de álcool, tá? Não tem água. Aí vocês podem notar que ele seca rapidamente, tá, o seu contato. Você pode dar uma sopradazinha aqui, de leve, sem nenhum problema no contato. Então vamos colocar a memória no lugar de novo. Então, pessoal, vamos acionar o nosso botão power do nosso computador. Vamos acionar aqui, que ele vai ligar e vamos esperar aí a nossa tela, tá? Com a limpeza de memória para ver se nosso computador vai ligar, ó. Com a simples limpeza de memória, vocês podem ver aí, ó, que nosso computador ligou, ó. Não precisou mexer mais em nada, tá? Esse foi o procedimento mais simples e o que geralmente acontece nos computadores é simples uma limpeza de memória, tá, ó. Agora já está em funcionamento. Só limpamos a memória. Se por acaso vocês não tiver o álcool isopropílico, vocês podem até limpar com uma borracha. Mas cuidado que borracha, para vocês não deixarem o lastex preso no contato, tá, pessoal? Vocês têm que fazer a limpeza, passar uma borracha bem seca e depois passar um panozinho com algodão para você remover toda a impureza dele. Entendeu? Para não ficar lastex na borracha. Mas o que eu aconselho é álcool isopropílico. Então, pessoal, nós já conseguimos ligar aqui a nossa máquina, né? Simples e fácil aí, através da memória RAM, tá, pessoal? Só com a limpeza da memória, tá? Esse computador aqui voltou a funcionar. Agora eu vou estar desligando o computador aqui para passar mais noções para vocês. Se por acaso você limpar a sua memória e não ligar o computador, o que vocês podem fazer também, tá, pessoal? Vamos tudo no passo a passo. Também, pessoal, se você fez a limpeza da sua memória e ela não respondeu, não deu vídeo, pode ser também que sua memória esteja ruim e você tem que testar com uma outra memória do lugar, tá? Vocês pegam essa memória aqui, se não dá vídeo, colocam no outro slot depois de limpa. Se por acaso não pegar no slot nem no outro, possivelmente também a sua memória pode estar ruim. Aí vocês têm que pegar uma outra memória para testar, tá? Para, antes de você ficar mexendo em fonte, ficar mexendo discos rígidos nos componentes todos da placa-mãe, os cabos, processador, vocês ainda podem ter a segunda chance que é trocar a memória por uma outra, tá? Aí vocês vão saber, pô, troquei a memória e não foi. Então é sinal que a sua memória está ruim, tá? Mas antes de fazer outro procedimento, testam com a outra memória. Então eu desliguei a máquina novamente, tá? Tirei o cabo da parede, tirei a energia estática da palma da mão para eu poder mexer de novo nele, tá? Então a memória já resolve do seu computador. Se com a limpeza da memória ela não funcionar, o que vocês podem fazer? Depois que limpar a memória, você pode também desconectar todos esses cabos aqui, tá? Menos esse aqui que é o cabo frontal, tá? Onde faz a ligação do computador. Desliga todos os cabos de áudio, USB, o seu cabo SATA, que às vezes também pode ser problema que venha também do seu disco rígido, tá? Aí vocês tentam ligar ele novamente. Vocês vêm aqui no botão frontal, vocês ligam ele, tá? Para ver se ele vai ligar. Caso não ligar, aí vocês já estão sabendo, eliminando, que não é o cabo que está fazendo esse problema, tá? Outra coisa que pode acontecer também com o seu computador, pessoal, a sua fonte. A sua fonte, às vezes, ele está dando LED, tá? Às vezes ele pode estar dando um LEDzinho na frontal aqui, o seu cooler do seu computador, não sei como é, mas está ligando o LED, mas vocês acham que a sua fonte está boa. Às vezes ela pode estar em fraca ou em curto. Vocês, pessoal, podem estar removendo essa fonte ATX aqui, tá? Tirando um cabo daqui, tirando um cabo também que é o P4 aqui de trás, tá? Que faz parte da fonte. E você pode deixar ela no lugar. Você pode pegar uma outra fonte e fazer um teste também para ver se sua fonte, ela vai ligar com outra fonte. Isso aí é o segundo procedimento, tá? Para você saber de onde está vindo o erro. Não precisa você fazer diretamente a desmontagem dela, não, tá? Você testa com ela aqui, bota uma fonte aqui em cima, vocês colocam aqui o cabo da fonte aqui e o cabo da fonte lá, tá? Aí vocês vão tentar ligar novamente ele para ver se seu computador vai ligar. Se por acaso não ligar, pessoal, vocês têm que prestar atenção também no seu processador aqui embaixo, tá? Vocês também podem trocar o teu processador. Mas processador você deixa para a última coisa, tá? Esse cooler daqui é muito fácil, basta você mexer uma chave de fenda aqui, desse lado, desse lado ou desse lado e você levantar esse cooler aqui para você observar como é que está a pasta térmica, tá? Para ver se ele está esquentando lá embaixo. Eu só não vou remover esse cooler aqui porque eu já fiz ligar esse computador, tá? Eu não vou ficar mexendo em casa de marimbondo não porque se o computador aqui já está ligando, não é bom a gente ficar mexendo mais não porque esse aqui já está ligando, tá? Então, vocês aí, pessoal, vocês fazem um procedimento de memória. Se não for, vocês testam aí a sua fonte. Vocês depois aí analisam o seu processador, tá? Eu tenho muitos vídeos no canal como é que abre esse cooler ali, como é que arranca fora. Outra coisa, se eu discorrijo também aqui, é bom você, quando for ligar, você desconectar aqui, desconecta esse cabo de dados que às vezes o discorrijo, se estiver com algum problema, ele também não deixa ligar a sua máquina. Não deixa, esse disco rígido aqui também é terrível para esse determinado problema, tá? Aí você sempre tem que deixar ele desconectado. Ligar só depois que bipar que aparecerem as informações da placa-mãe. Agora, se os problemas com tudo isso que eu passei para vocês, se persistir, pessoal, possa ser que a sua placa-mãe, esse jogo, a placa preta, toda ela aqui, essa placa, ela tem muitos... vocês podem ver que tem muitos pontos aqui dentro, tá bom? Aí, o que acontece? O técnico, você tem que levar para reparo da sua placa-mãe, para o técnico analisar qual é o ponto aí da sua placa-mãe que está com esse problema, que não está deixando o seu computador ligar. Mas, nisso, você pode fazer esses procedimentos que eu passei tudo antes para vocês. Teste de memória, teste de fonte, teste do processador, teste do disco rígido, esses basicão que você pode fazer dentro de casa, que, às vezes, você viu aí com a simples limpeza de memória, eu fiz de ligar ele. Entendeu? Uma simples limpeza. Se você leva para um técnico, você vai perder um dinheiro, né? E você podia muito bem fazer isso dentro de casa. Aí, vocês levam para fazer o reparo da sua placa-mãe, que, às vezes, sai em conta, né? Você botar para reparar a placa-mãe do que você comprar uma placa-mãe nova. E, geralmente, também, o problema dessa placa-mãe aqui, pessoal, são aqui, ó. Eles fazem um reforço aqui, ó, no P4, que é a força que não está deixando aqui alimentar direito a sua placa-mãe. Mas isso aí é uma coisa técnica, tá? Que é uma solda elétrica. Isso aí, geralmente, é somente quem trabalha com eletrônica, que tem essa solda e você dificilmente tem condições de fazer dentro da sua casa. Tem que ser muito versátil. Você tem que ter o maquinário para você poder soldar e ainda analisar qual o ponto da sua placa-mãe que está com o problema, né? Então, pessoal, esse computadorzinho aqui, ó, fizemos ligar ele, tá? Passamos aí os procedimentos básicos para vocês. Tem muitos vídeos no canal sobre PC que não está ligando, tá? A lógica é essa, tá? Tem que fazer esses testes, tá? Tudo no passo a passo. Dúvida, pergunta, vocês deixem no comentário. Eu vou dar uma ligadinha de novo aqui. Ó, vamos ligar ele aqui de novo. Deixa eu ligar aqui o meu cabo aqui. Eu não liguei o meu cabo. Deixa eu ligar o meu cabo aqui na parede. Vou ligar o meu cabo aqui agora. E vou ligar agora o PC aqui. Deixa eu dar uma sentadinha aqui, ó. E vou ligar o PC. Isso. Liguei, liguei o PC. Então vamos ver aí se essa máquina está ligando aí, pessoal. Novamente ligamos ela e respondeu com sucesso, tá? Então sempre se faz assim, tá, pessoal? Não tem tanto mistério, não, tá? É só abrir com calma, desligar da energia, tirar a energia estática da palma da sua mão e depois vocês virem dentro da sua máquina aqui e fazer a sua limpeza de memória, tá, pessoal? O nosso canal vai ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês, tá? E amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.